Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou na situação com esses dois aqui brincando de piscina dentro da banheira porque eu estou dentro do meu closet tentando organizar. Comprei mais umas coisas pra guardar, tipo prateleiras, pra colocar sapato, umas bandejas de guardar juterias, joias e tal. E chegaram todas as caixas da nossa mudança de Londres, então todo o resto das minhas roupas e sapatos, tudo que ainda pertence a mim, tudo que eu ainda tenho, acabou de chegar. Então eu tenho que organizar tudo e arrumar espaço pra poder começar a desfazer minhas caixas. Então no momento está assim, eu já abri aquele buraco ali, isso aqui estava tudo de roupa. Eu comprei mais essa prateleira aqui, que eu ainda estou montando e que vai ficar bem ali no meio. Aí esse gaveteiro que estava ali, eu vou colocar aqui nesse canto. E aqui tinha um monte de, tipo, papelada, documentação, que agora eu coloquei lá no meu escritório. Então por enquanto ficou assim. Aí agora eu tenho que começar a trazer as caixas lá pra dentro. E ó, são todas essas caixas aqui, de roupas, sapatos, casacos. Eu vou colocar tudo lá no closet agora. Outra coisa que eu esqueci de mostrar também são esses moldes pra colocar por dentro da bota, que aí eles mantêm o cano da bota retinho e aí ventila por dentro e tal. Somente as botas que tem pelo ou então aconcholamento por dentro são muito bons. Eu tinha em Londres também e ajuda bastante a organizar armário e closet. Então eu comprei vários sets pra todas as minhas botas. Eu vou só dar uma limpadinha com o lencinho umedecido e vou começar a colocar lá no closet também, junto com todo o resto. E esse aqui, ó, ainda vem com três. Você pode separar se quiser. Bota de cano baixo, cano médio e cano alto. As minhas são todas de cano alto, então eu vou manter assim. Aí é só enrolar, segurar assim e colocar dentro da bota. E aí, em vez de guardar as botas assim, as botas ficam assim. Ó, todas as minhas botas com suporte. E essas são as minhas botas, tipo, bota de frio mesmo. As outras de, assim, tipo, botinha, ankle boots e tal. Eu não faço nada disso, porque é mais sapato de dia a dia. Mas, como sempre me perguntam sobre botas, sapato de frio, e eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas, ó, as marcas que eu recomendo, essas duas, que são de ultra mega frio, são Sorel, que é essa marca aqui. E elas são, ambas, essa aqui é mais arrumadinha, mas também ultra mega quente. E essa aqui é assim, aguenta até menos 50 graus. Uma coisa assim. Essas três são da Hug. Essas duas são mega quentes também, com pelo todo por dentro. Essa aqui só tem pelo na sola, mas também é bem quentinha. Não é pra gelo, neve, nada disso. Mas é bem quentinha também. Hunter, pra chuva. Essa bota não é bota de frio, não é bota de neve. Ela não aguenta frio, mas ela é ótima pra chuva, lama, e coisas assim. Essas duas são da Timberland, e essas duas são da Tory Burch, que é uma marca ótima pra bota, assim, de couro, de dia a dia. Não são recomendadas pra, tipo, neve, super frio, super chuva, nada disso. Mas em Londres eu usava essas duas muito. Pronto. Duas caixas, já vazias, ainda falta. Mas aquela grandona ali, e essas três, que são bem médias. E não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que eu tinha mais espaço de armário em Londres do que eu tenho aqui. Apesar de ser um closet e tal, como ainda não tá feito, né, ainda não tá embutido, só tem essas prateleiras de arame, que não são muito práticas, acaba com muito espaço desperdiçado. Então, já tá, tipo, Enfim, já tá ficando lotado, ainda faltam três caixas. Mas, ó, coloquei todas as botas aqui em cima. Aí tô colocando jeans aqui, calça social aqui embaixo, aqui os meus tênis. Esses são os sapatos que já estavam aqui, né, depois que eu abri a caixa de sapato que tá lá ainda, aí eu vou reorganizar, redistribuir entre aqui e ali. Coloquei mais algumas botas ali. Aí aqui tô colocando todas as minhas jaquetas, coletes, blazers, casacos de inverno. Estão ali atrás. Aqui tem mais algumas jaquetas. Aqui minhas botinhas de, tipo, meia estação. Vestidos, porque esse lado aqui é comprido. Aí aqui camisas e blusas. Aí aqui era o que já tava também, né? Isso aqui são shorts, que eu acho que eu vou tirar daqui, vou colocar numa gaveta lá no quarto. Aí aqui tem mais espaço também pra pendurar coisas aqui. E malhas, que talvez eu continue aqui também. Mas aí o plano qual é? É desempacotar tudo agora, organizar do jeito que dá, e conviver com esse armário mais alguns meses. Entender, assim, qual a dinâmica que vai funcionar melhor, como organizar, como deixar certos tipos de roupa pendurada em certos lugares, ou em gaveta, gaveta aqui no closet, ou gaveta no quarto, na penteadeira do quarto. E, né, pra, assim, entender melhor como que esse closet pode funcionar pra mim, mesma coisa que eu compro eram. E aí daqui a uns meses, contratar uma empresa que faça um design, e faça aqueles armários com prateleira, tudo embutido, de madeira, bonitinho, com iluminação, com espelho. Mas a gente não queria fazer... Primeiro que a gente não queria fazer antes todas as nossas coisas chegassem de Londres, né? Pra gente meio que lembrar o que a gente tem, o que a gente trouxe, e essa coisa de, tipo, aprender a usar o armário, né? Como que o espaço vai funcionar melhor pras nossas necessidades. Então, coisas, tipo, eu tô colocando todos os meus casacos de inverno ali naquele canto. Não sei se deixar casaco de inverno e as botas pesadonas de neve de inverno aqui no closet é a melhor opção. Porque a gente tem dois closets lá embaixo, um na entrada da porta da frente, um na entrada da porta da garagem. E a realidade é que a gente vai entrar e sair de casa e colocar e tirar casaco por lá. Então, talvez faça mais sentido deixar os casacos lá embaixo, porque é lá que eu vou, né, tirar e pôr, tirar e pôr. E era o que a gente fazia em Londres também. Então, todos os casacos pesados ficavam no nosso armário do porão, do quarto que a gente tinha no porão lá também. Porque ficava muito mais prático pra, tipo, tirar e pôr, né, no dia a dia, entrando e saindo de casa. Ficavam todos guardados lá dentro, não ocupava espaço no armário do quarto. E aí fica mais prático de arrumar. Você precisa tirar casaco, aí traz aqui pra cima, no dia seguinte você quer usar outro e tal. Então, também tem que esperar o frio chegar, o inverno começar, e ver o que vai dar certo. Se é melhor deixar os casacos lá embaixo, se é melhor deixar os casacos aqui em cima. E já esvaziei, olha, um, dois, três, três caixas. E tem tanta coisa que eu tô achando. Então, assim, gente, não acredito que eu trouxe isso, que eu cruzei Atlântico com esse troço numa caixa. Mas, enfim, né? Aí agora eu achei... As caixas menores têm coisa, tipo, malhas, pullover, cachecol, gorra, essas coisas. Então, eu tô enfiando tudo nas gavetas aqui, porque são coisas que eu ainda não vou usar nas próximas semanas, só depois que eu começar a esfriar. Então, aí depois eu vou arrumando com calma. Eu só quero é tirar das caixas, sabe? Esvaziar as caixas. E aí, à medida que eu for começando a usar as coisas, eu vou reorganizando as gavetas e o armário de maneira que faça sentido. Ai, preciso sentar. E outra coisa que eu vou fazer também, que eu também sempre fazia em Londres, e que é uma coisa muito comum pra quem mora em lugar que tem estações mais definidas, que é fazer, tipo, uma limpa no armário na mudança da estação. Então, agora, a gente tá começando a chegar no finzinho do verão. E então, quando começar a esfriar aqui em Denver e começar a usar, tipo, umas roupas de outono, malhas, jaquetas, aí você faz aquela limpa, roupas de verão, tipo, roupa que, né, já tá muito usada, muito gasta, que você já não usa tanto, e, tipo, doa, joga fora, ou então guarda. Então, tipo, sei lá, biquíni, saída de praia, chinelo, aí você coloca em umas caixas, tipo, de papelão, de plástico e tal, e guarda, assim, no topo do armário, guarda no porão. Então, a gente tinha, né, em Londres, o nosso armário do porão ficava, assim, coisas que a gente não tava usando naquela temporada, ou então coisas que ocupavam muito espaço, né, tipo casacão e tal, que nem que eu falei. Então, nas próximas semanas, eu vou fazer a mesma coisa, à medida que começar a esfriar aqui em Denver, nas próximas semanas, aí eu vou fazer uma limpa de roupas de verão, porque eu tenho um monte de shorts, camiseta e tal, coisas que eu não vou usar nos próximos meses. Então, eu vou comprar aquelas caixonas de plástico, assim, para storage mesmo, e aí eu vou tirar tudo, né, do armário e colocar em outro lugar da casa até a primavera, verão do ano que vem. Então, isso é uma maneira também de, tipo, gerenciar o espaço disponível dos armários. Então, ó, essa caixa aqui, que eu acabei de abrir, tem um monte de coisa de verão, de, tipo, saída de praia, biquíni, e esse é o último fim de semana que a piscina do nosso condomínio está aberta. Já fomos para a praia, já fomos, né, já fizemos um cruzeiro umas semanas atrás. Então, não teríamos, assim, muita ação veraneia nos próximos meses. Então, eu vou colocar numa gaveta, aqui na minha, mesinha de cabeceira. Vou manter, é, quer dizer, tudo vai ficar de fácil acesso, né, não é que não esteja, mas eu ainda vou precisar, tipo, maior para a aula de natação, para a piscina interna do clube. Então, a gente ainda vai à piscina ao longo do ano, mesmo no inverno. Então, não vou, tipo, colocar todos os maiôs, todos os biquínis, é, no fundo do armário, no basement, nada disso, mas não preciso, né, dessa caixa, cheia de biquínis e maiôs em pleno inverno. Então, vou organizar, colocar numa gaveta, então vou saber onde estão, mas provavelmente algumas delas vão por uma caixa, vão ficar guardadas até o verão do ano que vem. E aqui no fundo, mais um monte de sapato. Esse é o máximo que eu consigo fazer hoje. Tô cansada agora, então, ó. Aqui estão todas as camisas e blusas mais arrumadinhas, shorts, que depois eu vou tirar daqui, malhas, algumas estão aqui, outras eu coloquei numa gaveta lá dentro. Aqui no canto, eu guardo, tipo, mala, coisa de viagem, porque eu tô sempre fazendo mala, né? Aí aqui vestidos, que também preciso organizar, porque tá tudo misturado. Vestido informal, dia a dia, de verão, vestido de festa, enfim, sapatos. Aí aqui jaquetas, casacos, mais jaquetas, blazers, os casacos de inverno, por enquanto, estão todos aqui no fundo. Aí aqui embaixo, eu tenho um gaveteiro provisório, né? Que tem calcinha, isso tinha uma camiseta, maiôs e tal. Eu usei aqui nessa outra prateleirazinha, coloquei todos os meus tênis, que eu uso mais, assim, no dia a dia, quando eu tô trabalhando em casa, quando eu tô em Denver, sapatilhas, quando eu tô usando bastante. Isso aqui, eu comprei na Ikea, esse sistema de organizar bijuteria, joias, e tô gostando bastante, porque é bem, é tipo um feltro por dentro, e é bem fácil de organizar tudo. Aí aqui eu deixo, tipo, os colares mais fininhos, que se enroscam, então eu deixo aqui que eu acho mais fácil. Jeans, saias, calça social, e aí aqui em cima, minhas botas, aqui, minhas bolsas, sapatos, que eu prefiro guardar em caixa, porque eu raramente uso, então sapatos e botas mais arrumadas, aqui chapéu, tanto de verão, quanto de inverno, então também tenho que dar uma selecionada, o que mais? Ali também os enfeites de Natal do ano, e aqui, nem sei, não quis nem olhar, uma bagunça. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa sessão, arrumação do armário, quando eu postei o outro vlog sobre desarrumando a mudança, muitos seguidores, muitos seguidores pediram pra eu mostrar mais um pouquinho dessa parte de organização, o armário ainda não tá 100% organizado, eu queria mais, era assim, abrir as caixas, ver o que que tava onde, e lembrar o que que eu tinha trazido, porque eu não lembrava todas as coisas que eu, enfim, coloquei na mudança, então eu queria lembrar o que que eu ainda tenho, então agora tá tudo aqui, tudo que me pertence, estar aqui dentro desse closet, e aí aos poucos eu vou, tipo, acho que eu vou ter que comprar um outro gaveteiro pra colocar aqui, enfim, aos poucos eu vou me organizando, vou fazendo uma limpeza de tipo, fim de temporada, fim de verão, aí se der o filme, mostro pra vocês também, e aí é isso, então espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, tchau!